Sabe aquela pessoa que chega num lugar e todo mundo quer ficar perto dela, quer conversar com ela? Aquela pessoa que parece que nem fica tímida, nem fica nervosa, nem trava na hora que vai falar com os outros, parece que a comunicação dela é super natural? Essa é uma pessoa historicamente e cientificamente definida como atraente. Se você quer saber quais os principais hábitos que pessoas atraentes realizam no dia a dia, pra você também ter esses hábitos e se tornar uma pessoa mais atraente, fique até o final desse vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre 5 hábitos de uma pessoa altamente atraente. São hábitos e comportamentos que podem ser observados em pessoas que têm uma grande facilidade em se comunicar com os outros. Aquela pessoa que geralmente chega numa festa, em algum evento e consegue puxar amizade muito facilmente. Ou aquela pessoa que quando vai num lugar, todos querem conversar com ela, querem ficar perto dela, chamam ela, vem aqui, não, vamos lá, fica comigo, vamos andar junto e tal. Isto é ser uma pessoa atraente, é atrair pessoas. Não necessariamente no sentido sedutor. Você pode ser uma pessoa atraente no seu trabalho, fazer com que seus colegas de trabalho, o pessoal da sua empresa e a sua equipe de trabalho tenham interesse em ficar perto de você. Gostem da sua presença, gostem da sua figura. Pode fazer isso, por exemplo, no seu ambiente de estudo, na sua faculdade, na sua escola, e ser uma pessoa que as outras pessoas querem ter por perto. E muitas vezes, se você ficar muito atraente, algo até engraçado que vai acontecer é as pessoas começarem a disputar a sua atenção. As pessoas literalmente brigam pra ter a atenção de uma pessoa atraente. Isso é muito comum. Mas a gente também precisa entender que ser atraente vai muito além da forma física. Não tô falando disso, não tô falando de beleza, ou de um padrão de beleza pré-estabelecido socialmente, não. Ser atraente, conforme explicado por Alexander Todorov no seu famoso livro, The Face Value, envolve também comportamentos que permitem estabelecer conexões emocionais com facilidade. Pessoas carismáticas e empáticas possuem hábitos que as tornam muito mais bem-vistas pelos outros. Por exemplo, pessoas ranzinzas, pessoas mal-humoradas, são aquelas que têm comportamentos que afastam os outros. Você deve conhecer alguém assim. Uma pessoa que só de você conversar um pouquinho, você já quer sair de perto, que aquela pessoa é muito negativa, aquela pessoa é extremamente chata. Quando você sabe que essa pessoa vai estar num evento, numa festa, você já fala assim, melhor eu nem ir, ou se eu for eu vou passar longe dela. Então sim, existem comportamentos que você pode ter que vão afastar as pessoas e existem comportamentos, hábitos, que se você fizer no seu dia a dia, eu te prometo, vão atrair muito mais as pessoas pra perto de você. E vamos falar deles agora então, cinco hábitos que te tornam muito mais atraente. Primeiro hábito, ser divertido. Ser divertido é um dos hábitos mais comuns de pessoas atraentes e é um dos principais hábitos pra gerar uma conexão emocional. Isso acontece porque quando a gente tá se divertindo com alguém, experienciamos emoções positivas, como por exemplo a felicidade. Isso gera uma associação no nosso cérebro de que aquela pessoa que está conosco está nos gerando felicidade. Se eu tô com uma pessoa divertida e ela me faz rir várias vezes num evento, numa festa, eu vou associar que a minha risada foi por causa dela. Consequentemente, a felicidade que eu senti de ter dado risada foi por causa dela. Por tabela, a associação no meu cérebro é aquela pessoa é responsável por me deixar feliz. Logo, eu quero me aproximar mais dela. Então, pessoas que têm o hábito de sempre contar uma história engraçada, de fazer um comentário engraçado, de ter uma conversa mais leve, costumam ser percebidas como mais atraentes com mais facilidade. Segundo hábito, se comunicar bem. Pessoas atraentes possuem uma habilidade de se comunicar muito bem. E é importante saber se comunicar em contextos diferentes, variar a sua comunicação de acordo com a pessoa com quem você está falando. Além de falar bem, é importante ter uma variedade de assuntos para não deixar a conversa monótona e conversar só sobre as mesmas coisas. E o falar bem que a gente está dizendo é ter uma comunicação, primeiro, que é de fácil compreensão. Eu consigo compreender as ideias que você está passando, elas são concatenadas de forma lógica, elas fazem sentido lógico. É uma comunicação que ela não é massiva, então eu me comunico de uma forma a não entediar você e a ter uma comunicação que me transmita alguma emoção, que me faça sentir alguma emoção pelo que você está falando. Então a forma que eu falo o meu discurso, ele vai gerar uma emoção em você. Então eu preciso falar uma ideia de forma lógica, adaptando o meu comportamento para que você entenda melhor o que eu estou falando e as minhas palavras têm que provocar alguma emoção em você. E esse seria o hábito de falar bem. E quando a gente está falando de ideias, se as minhas ideias fazem sentido, eu estou falando do logos. Se a minha fala provoca uma emoção, eu estou falando do patos, da emoção. E se a minha imagem tem integridade, se aquilo que eu falo, eu tenho um lugar de fala bacana, eu estou me colocando de forma íntegra, eu me coloco como uma postura de autoridade, como uma linguagem corporal de confiança, eu estou falando do meu ethos. E tudo isso é retórica, a arte de falar de forma convincente, de forma persuasiva. Você pode dominar a sua retórica, dominar o seu comportamento não verbal e se tornar mais persuasiva e mais atraente agora mesmo. Clicando agora no canal Metaforando, se inscrevendo aqui nesse canal, para não perder mais nenhum vídeo como esse que a gente está fazendo aqui agora. E também clicando aqui em curtir esse vídeo e compartilhando com aquela pessoa que você conhece, que tem potencial para ser um bom comunicador, para ser uma pessoa mais autoconfiante, mas que ainda não destravou a própria comunicação. Compartilha esse vídeo com essa pessoa aí, que vai ajudar bastante ela. Vamos continuar para o vídeo então. Terceiro hábito, ser uma pessoa mais autêntica. A autenticidade é um hábito que faz as pessoas se destacarem e serem mais atraentes. É importante você ter uma versatilidade de assuntos e gostos para conversar e interagir. Só que é muito mais importante você ser autêntico, você ter aquele seu estilo original e verdadeiro, ser fiel às suas ideias. E hoje em dia, ter coragem de ser autêntico é algo realmente muito louvável. Num mundo onde a gente está cada vez mais concordando com narrativas, com aquilo que o nosso influencer favorito fala, e eu tenho que concordar com ele, se não pega mal, eu fico mal visto no meu grupo. Hoje em dia então, ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa que não vai como a maioria, é cada vez mais raro, só que também é cada vez mais louvável. Muitas pessoas acham isso atraente em alguém. Ser fiel às suas ideias, e não ser alguém que muda uma bandeira, muda conforme o vento sopra. Portanto, vale a pena exercitar o hábito de pesquisar, estudar e realmente se informar sobre as coisas que você gosta, para que essas coisas que você gosta, sempre estejam fortes dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Para que você honre esses conhecimentos, esses valores que você acredita, e tenha uma personalidade de fato autêntica, em vez de ficar só mudando de opinião, de personalidade, conforme o meio que você está, ou conforme o grupo, ou enfim, que você se encontra. É muito importante também que ser autêntico, ficar firme nos seus ideais, é um hábito que não só te torna mais atraente, como também te faz se sentir muito mais autoconfiante. Então vale a pena praticá-lo. Quarto hábito, comunicação não verbal bem trabalhada. Além de se comunicar bem, a comunicação não verbal em pessoas atraentes é outro ponto muito forte. Utilizar a linguagem não verbal para complementar a sua comunicação, e transmitir confiança com os seus gestos, expressões, impostação de postura e tom de voz, é algo que ajuda a passar uma boa impressão. Saber dominar a sua postura, utilizar posturas de confiança, saber a hora correta de utilizar gestos da sua comunicação, e quais gestos, se são gestos ilustradores como esse que eu estou fazendo, se são gestos emblemáticos, o tipo de tonalidade vocal que você coloca, a impostação de voz quando você vai se comunicar, o fluxo verbal, se você vai falar mais rápido, se você vai falar um pouco mais devagar, tudo isso implica dominar a sua linguagem corporal. E eu te garanto, se você olhar para grandes líderes, pessoas de sucesso, pessoas que são vistas como extremamente atraentes, mas não estou falando de uma pessoa que você conhece hoje agora não, pessoas que ao longo da história foram percebidas como pessoas poderosas e atraentes, essas pessoas sempre tiveram uma boa comunicação. Souberam fazer um storytelling que emocionava as multidões, souberam colocar a postura de forma correta, souberam impostar a voz, souberam quando e como utilizar os gestos corretamente, então é extremamente imprescindível dominar o seu comportamento não verbal, sua postura, sua voz, etc, se você quiser ser uma pessoa mais atraente. E você pode aprender tudo isso no meu treinamento ALC, um treinamento que mudou a vida de mais de 37 mil pessoas, que assim como você talvez seja hoje, não se sentiam confiantes e não se sentiam atraentes o suficiente, e hoje se comunicam com muito mais confiança, se sentem mais atraentes, conseguem persuadir com muito mais facilidade as pessoas ao seu redor, e conseguem saber quais emoções as pessoas ao seu redor estão sentindo mesmo, que elas tentem esconder. Ficou curioso? Quer saber mais sobre o treinamento ALC? Clica aqui no link, no primeiro link na descrição desse vídeo, e você de lambuja já ganha um cupom de desconto simplesmente por estar assistindo esse vídeo. Clica lá e se informe sobre o treinamento ALC. Última dica, saber ouvir, escuta ativa. A capacidade de ouvir é um hábito poderoso de pessoas atraentes, são aquelas pessoas que geralmente ouvem você, você sabe que elas estarão lá para deixar você falar, e não ficar ali te julgando ou te interrompendo. Mais do que saber falar e apresentar uma linguagem não verbal positiva, é necessário saber ouvir e se dedicar genuinamente a ouvir as histórias dos outros, sem interromper, sem ficar julgando, sem ficar questionando aquilo que a pessoa está falando. Essa habilidade de ouvir atentamente auxilia inclusive nas conexões emocionais e ajuda a gerar empatia, porque quanto mais tempo eu passo ouvindo o que a pessoa está falando, mais eu consigo de fato entender o que passa na cabeça dela, e muito mais fácil de eu conseguir conversar com ela de um jeito que faça sentido para ela, e ela se conecte emocionalmente comigo muito mais rápido. Então essas foram aí 5 dicas empáticas para você utilizar no seu dia a dia, que vão te transformar em uma pessoa mais atraente. Se você tiver esses hábitos, eu te prometo, em pouco tempo as pessoas vão começar a se aproximar de você de maneira positiva. Então aplique esses hábitos aí no seu dia a dia. Se gostou desse vídeo, já comenta aqui quais outras situações você precisaria de algum outro hábito, geralmente de autoconfiança ou de sedução. Comenta aqui quais outros hábitos você quer ver sendo comentados. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa de um empurrãozinho, vai ser uma pessoa um pouco mais atraente. Manda para ela esse vídeo também. E não deixe de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Um abraço. Vejo vocês na próxima. Valeu!